Para com isso Para com isso Para o carai Para o carai Eu sabia que eu ia pegar vocês dois Para com isso Para a porra rapaz Para o carai Você sai fora doido Você sai fora doido Você sai fora seu vagabundo Eu sabia que eu ia pegar vocês Eu sabia cara Eu sabia Tudo bem o carai Faz tempo que eu estou sonando Parabéns Priscila Você destruiu uma família Cala a boca Cala a boca Para Você nunca valeu nada sua vagabunda Para com isso Para carai Vocês nunca valeu nada Muito bonito Bonito Deixa ele Você está errado Bem errado cara Olha que parra assado vocês fizeram comigo Arrumando serviço os dois Rapaz Em cima de mim bicho Eu tentei bastante dia Hoje eu consegui Graças a Deus, Deus é maior Todo mundo sabe Todo mundo sabe o vagabundo que você é agora Olha Eu construí essa desgraça aqui Para que? Para que que eu fiz isso? Fala para mim Está ferrada? Está nada É só isso que eu queria ver Pode continuar aí Pode fazer um amorzinho gostoso de vocês Não Pera aí o carai Pera aí o carai Pera aí